Ele levou sete camisetas, mas não são camisetas simples, são camisetas de marca que tinham um valor aquisitivo, um valor mais alto e provavelmente ele iria usar essas roupas, essas camisetas para trocar por drogas. Vamos saber o desfecho dessa história, já que esse homem já era bastante conhecido da polícia por praticar furtos ali na região, nesse caso aí da Avenida Paranaíba, no centro. Explica pra gente, por favor, então, como é que a polícia fez a prisão desse homem? Essa ocorrência, ela foi repassada às equipes através do nosso Copom, com informações acerca da prática desse furto qualificado. Iniciamos diligências no intuito de tentar localizar esse indivíduo, uma vez que a loja possuía circuito interno de filmagens, então as imagens auxiliaram na possível qualificação desse indivíduo. Após as equipes realizarem essa abordagem, foi apresentada a ele essas imagens e na ocasião ele optou por confessar, informou que já não estaria mais de posse dessa mercadoria, que de fato ela teria sido trocada por drogas. Razão pela que esse indivíduo recebeu voz de prisão e foi apresentado aqui na central geral de flagrantes. Provavelmente o objetivo não só desse, mas de outros furtos, né, que ele é costumeiramente conhecido ali na região, o objetivo é usar pra trocar por drogas, né, ele é um morador de rua, né, vive nesse meio. Infelizmente a realidade da região central, bem como a realidade da região de Campinas, ela é essa, né, o morador de rua, ele utiliza o entorpecente como se fosse uma válvula de escape. A finalidade da droga nesses meios sociais ela é essa, ela é nada mais nada menos que uma válvula de escape. E infelizmente pra adquirir esse entorpecente, eles vão praticar pequenos furtos, eles vão praticar furtos em comércios e em alguns deles inclusive o furto famérico, né, onde ele vai furtar pra se alimentar. Mas nesse caso esse aí foi um pouco mais audaz, ele entrou pelo telhado do estabelecimento. Fez um grande estrago ali, né, muitas vezes eles têm até uma estratégia ali, às vezes até pra, como nesse caso as imagens mostram, até pra pegar essa mercadoria, muitas vezes até sem entrar, nesse caso não deu certo porque estragou ali tudo. Fez inclusive, aparentemente as imagens mostram que ele chegou a cair na tentativa de adentramento dele e na ocasião, como a gente sempre reforça, as imagens elas foram cruciais na elucidação desse caso. Já que através dessas imagens, nossas equipes diligentes como são, conseguiram não só identificar como localizar esse indivíduo e a gente aguarda que o Poder Judiciário mantenha preso dessa vez. Ele é recém colocado em liberdade, já teve outras oportunidades e infelizmente ele não está aproveitando essas oportunidades dele. O transtorno que gera, o dessabor que gera pra um comerciante chegar no seu comércio, o morador chegar na sua casa, tá tudo revirado, tá tudo quebrado e saber que possivelmente semana que vem esse camarada vai estar na rua novamente. É por isso que precisa desse trabalho da polícia em parceria com os comerciantes, né? O grupo de WhatsApp entre a polícia e os comerciantes tem ajudado bastante a evitar muitas vezes que isso aconteça. Nós temos diversos moradores das regiões atendidas pelo 38º Batalhão, bem como comerciantes que são incluídos nesses grupos específicos, o qual é monitorado 24 horas por dia pelas equipes que estão de serviço naquele quadrante. Qualquer eventualidade, às vezes o 190 ele demora um pouco, demora um pouco pra empenhar, então qualquer eventualidade através do grupo de WhatsApp ele se torna uma ação mais célere. E isso tem demonstrado resultados positivos, bem como tem oportunizado a polícia militar apresentar pra sociedade de fato as nossas ações.